Olá, boa tarde. A tragédia que vitimou 242 jovens em Santa Maria, na Boate Kiss, completa hoje um ano. O que mudou na legislação? Quais os principais avanços? E o que diz a Lei Estadual contra Incêndios, sancionada no final do ano passado, em dezembro? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje o Tenente-Coronel Adriano Krukoski, chefe do Corpo de Bombeiros aqui de Porto Alegre. Muito bem-vindo, Tenente-Coronel. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa. Antes da gente começar a conversar, eu gostaria de convidar o senhor e convidar também você aí de casa a acompanhar as informações trazidas pelo nosso colega Carlos Machado. Ele está agora em Santa Maria e vai nos falar ao vivo sobre o que está acontecendo lá essa semana. Muito boa tarde, Carlos. Tivemos um pequeno problema aí com a transmissão com o Carlos Machado. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. Muito bem-vindo então ao programa, Tenente-Coronel. Eu queria começar conversando com o senhor sobre o que é a lei estadual contra incêndio, sancionada no final do ano passado. Qual o principal conteúdo dessa lei? Não, a nova legislação, ela avança bastante, principalmente na questão de empoderar o Corpo de Bombeiros para poder agir preventivamente nas edificações. Antes tinha um rito muito burocrático para se tomar algumas decisões. A nova legislação é mais simples nesse sentido, facilita o trabalho do Corpo de Bombeiros. E o principal é que essa nova lei divide responsabilidades. Essa responsabilidade passa a ser não só do Corpo de Bombeiros, como também dos proprietários, dos responsáveis técnicos pelos planos, pelos projetos de incêndio, e pelo município. Então, em termos de dividir essas deliberações, quem é responsável por qual determinação? O Corpo de Bombeiros fica responsável por o que exatamente, Tenente-Coronel? Não, nós entendemos que é uma cláusula constitucional que a prevenção de incêndios é do Corpo de Bombeiros. Isso nós não temos dúvida e nem mesmo abrimos mão. Tanto é que, até agora, dos órgãos públicos responsabilizados na tragédia da Boate 15 em Santa Maria, os únicos servidores públicos responsabilizados até agora, ou pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia, ou na fase investigativa pela Polícia Civil, foram os bombeiros. Nenhum outro organismo público foi responsabilizado até o momento. E os demais agentes, como é que estão atuando nesse sentido? Não, é exatamente isso. Nós não temos dúvida da responsabilidade do Corpo de Bombeiros quanto à prevenção de incêndios, como eu estava dizendo. Mas a nova legislação também divide essa responsabilidade com os usuários, proprietários, a municipalidade e os próprios profissionais que elaboram os planos de prevenção. Assim, nós podemos dizer que hoje, antes dessa legislação, o proprietário ficava, era muito cômodo para o proprietário que tinha que aguardar que o Corpo de Bombeiros fosse até o seu comércio, a sua indústria, o seu local de reunião de público, o seu clube, e fosse lá e dissesse, ó, o senhor tem que apresentar um plano de prevenção de incêndios. Pela nova legislação, não. A responsabilidade é do proprietário ou usuário, a qualquer tempo da edificação, ir até o Corpo de Bombeiros e apresentar o seu plano de prevenção e obter o seu alvará. Se isso não ocorrer, e o Corpo de Bombeiros, por uma medida preventiva, administrativa, já pode fazer interdição desse local, pelo simples fato de não ter alvará de prevenção de incêndios, né? Então, isso vai modificar essa relação do Corpo de Bombeiros com a sociedade em si. Isso a gente tem visto já nesses primeiros dias da aprovação da lei, que foi 26 de dezembro e publicada no dia 27. E apenas nesse período, curto período aí, que não está fazendo um mês agora, né? Em todo o ano passado, nós recebemos ali em torno de 1.200 novos planos de prevenção de incêndios em Porto Alegre. Só nesse período da edição da nova lei, nós já recebemos 350 planos. Isso aí dá praticamente um terço de todos os planos recebidos em todo o ano passado. Então, a gente vê que a sociedade, independente do que ocorreu em Santa Maria, mas principalmente pela edição da nova lei, está preocupada com regularizar a sua edificação. Coisa que, mesmo após a Boate Kiss, nós percebemos que não houve alteração. Esse número de planos novos movimentados no Corpo de Bombeiros de Porto Alegre se mantém constante nos últimos seis anos, variando ali de 1.200 a 1.500 planos por ano. Se nós continuarmos, né, nesse ritmo de início de ano, de perto de 350 planos aí em 20, 20 e poucos dias, né, nós devemos chegar até o final do ano aí perto de 4, 5 mil planos novos. Fora os 28 mil planos que já se tem anterior, tramitando, né, antes da vigência da nova lei. Como é que funciona o encaminhamento? O proprietário, ele solicita ao Corpo de Bombeiros? Como é que funciona esse processo? É, o processo, ele é bem simples, né? O proprietário lá, o cidadão, se possui uma edificação, ou um local com até 750 metros quadrados, e de risco incêndio considerado baixo, ele mesmo pode fazer um plano de prevenção de incêndios, claro que tem todo um regramento que ele pode se assessorar junto ao Corpo de Bombeiros de como fazer isso, e encaminhar ele mesmo ao Corpo de Bombeiros o plano de prevenção que a legislação prevê como plano simplificado, né, o PS e PPCI, plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndios. Se essa edificação tiver mais de 750 metros, independente do grau de risco, pequeno, médio ou grande, ele obrigatoriamente tem que procurar um profissional da área de engenharia ou arquitetura, devidamente cadastrado no seu conselho regional, para que esse profissional elabore o seu plano de prevenção de incêndios, emita a devida anotação de responsabilidade técnica e junte toda a documentação necessária, que vai desde memoriais descritivos, a planta da edificação, todos os laudos e pareceres necessários ao plano de prevenção para que o Corpo de Bombeiros, numa fase documental, entenda exatamente como é a edificação dele, mesmo sem ir no local. A luz da legislação faça a análise desse plano e aprove o plano. No momento que esse plano for aprovado, ele recebe um certificado de conformidade, ou seja, esse plano, esse papel que foi trazido até o Corpo de Bombeiros, ele está em conformidade com a legislação vigente. A partir daí, o proprietário tem prazos legais, dependendo dos sistemas que ele necessita instalar na sua edificação, para executar esses sistemas, contratar outros profissionais, ou o mesmo profissional que havia contratado anteriormente, para executar esses sistemas. Quando todos os sistemas estiverem funcionando, operante, ele vai entrar com um pedido de vistoria, junto ao Corpo de Bombeiros. Essa vistoria é realizada, se todos os sistemas estiverem funcionando, o Corpo de Bombeiros vai até a edificação, inspeciona ou faz funcionar sistema por sistema, e se tiver tudo ok, ele vai emitir o alvará de prevenção de incêndio. Tá certo. Agora sim, nós vamos, eu peço licença para o senhor, e te convido também, nós vamos acompanhar agora o meu colega Carlos Machado, diretamente de Santa Maria. Boa tarde, Carlos. Carlos, me ouve agora? Boa tarde, boa tarde a você que acompanha o Cidadania, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Eu estou aqui na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, onde neste momento acontece um ato cultural, em homenagem e memória às 242 vítimas do trágico incidente do incêndio, há um ano, aqui na Boate Kizem Santa Maria, onde 242 pessoas morreram, e quase 700 ficaram feridas. Hoje é um dia de luta oficial aqui na cidade, mas ao invés do preto, a população resolveu aderir ao branco. A população, os órgãos públicos e o comércio da cidade resolveram investir nas faixas brancas, símbolo da paz, da esperança e também da alegria desses jovens que morreram no incêndio. Eu cheguei ontem à tarde, conversei com muitas pessoas aqui na cidade, e todas elas pedem justiça para que esse mesmo incidente não volte a acontecer aqui na cidade, também não volte a acontecer no país. Hoje pela manhã, uma árvore foi plantada lá no campus da Universidade Federal de Santa Maria, no bairro Camobi. Essa árvore significa o renascimento, é uma árvore frutífera. O reitor da instituição, Paulo Burman, que estava no local, disse que o luto serve como uma batalha para que outras tragédias não aconteçam. Já o presidente da Associação das Vítimas da Tragédia, o Aderbal Ferreira, pediu justiça para que as famílias possam ter paz. E hoje eu tive um exemplo de superação bastante interessante enquanto eu estava vindo aqui para a praça pela manhã para o programa Cultura na Mesa da FM Cultura, quando eu vi alguns jovens correndo aqui pela cidade. Eles estavam fazendo uma maratona. Eles tinham uma camiseta que dizia Ana e Juliano, 39 dias hospitalizados, 39 quilômetros de corrida pela vida, que mostra mais uma vez a superação dos santamarienses após toda essa tragédia. E esses dias foram de muita emoção, muita tristeza aqui em Santa Maria por lembrar esse grave incidente. Principalmente nessa madrugada, houve uma vigília em frente à Boate Kiss, na Rua dos Andradas, aqui na cidade, onde pais, familiares e amigos passaram a madrugada inteira rezando pelas vítimas. E também foi um período de muitos reencontros de familiares e amigos, como você confere agora na reportagem de Jocélia Bortoli. Um ano depois do incêndio na Boate Kiss, que resultou na morte de 242 jovens, quem mora em Santa Maria e sobreviveu à madrugada de 27 de janeiro, busca justiça e superação. Kellen ficou 78 dias internada no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Aos 20 anos, teve 18% do corpo queimado e parte da perna direita amputada. Ela já retornou à faculdade de terapia ocupacional e até já foi de novo à Boate. Qual é a maior dor que você tem desse dia? Eu acho que é não poder ter tirado as minhas amigas lá de dentro. Isso para ti é muito forte? É. Muito forte. O relato dela aconteceu no primeiro congresso internacional que tem como tema novos caminhos e vida em transformação. E as gurias, eu acho que também mandam muita força para a gente para a gente não desistir. Porque é um dia após o outro, mas é com dores físicas e marca... dores físicas, marcas físicas e dores psicológicas. É muito difícil mesmo. Bárbara conseguiu sair da Boate sem muitas sequelas. Agora, o foco é terminar o curso de odontologia. Depois do incêndio, ela aumentou ainda mais a sua fé. A gente aprende a superar vivendo um dia de cada vez, dando mais valor para as pessoas que estão do nosso lado, com a fé principalmente, porque a gente enxergou, mesmo quem não tem uma religião concreta, mas aprendeu a acreditar em Deus, porque só pode ter um propósito muito maior para a gente ter ficado aqui e os nossos amigos não. Branco em frente aos prédios ou bem discreto numa janela de um edifício. Os moradores da cidade querem uma Santa Maria florescida. Pais e mães ainda choram. Os sobreviventes tentam confortá-los e abraçá-los. Um ano depois do incêndio na Boate Quis, amigos e familiares deixam suas homenagens para os jovens que perderam suas vidas. A gente cresceu juntas e a dor é enorme. A gente sente muito por ela, pela família dela. Ela era uma pessoa muito querida dentro da família, entre a família e os amigos. Todo mundo sente muita falta dela. A Ariolino é de Santa Rosa. Perdeu a filha Andressa. Se o senhor pudesse resumir uma palavra, tudo isso, o que o senhor resumiria? Fé e esperança. É só. Encontrar algo positivo diante de um fato tão doloroso. A lei para o funcionamento de casas noturnas mudou e segurança entrou em discussão. Eu não posso admitir que a minha filha, mais de 241, tenha morrido em vão. Não é concebível uma coisa dessas. Isso não foi nem tragédia, isso foi um massacre. Então, eu acho que, infelizmente, nós estamos aprendendo a caminhar de novo. E nós estamos ensinando as pessoas também a caminhar. Agora, o Cidadania vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. A CIDADE NO BRASIL